e aí 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 a gente vai eu vou voltar aqui para a gente vai para em direção aqui a ática aqui para fazer para pegar o símbolo de teocles e aí e a gente vai entrar na tumba é provável a princípio é tipo assim a gente vai vai até o local da tumba né e aí e aí e eu vou a gente deve eu não lembro se eu já visitei essa tumba tá gente se eu O que é isso? Ah, tá bom Tá, usei dois pra pegar dele ali Eu não sei se eu já usei a tumba Não, já, já, não, ali é o... Ali é a tumba, ali é Eu não, então, eu não entrei na tumba Ainda A gente roda aqui o mundo egípcio inteiro, cara Eu não... É tipo assim, quanto mais coisa... Tem mais coisa, né, quando você tem... Ainda pegamos aqui os lobos que estavam aqui Ainda pegamos aqui os lobos que estavam aqui Eu, antigamente, tinha uma dificuldade pra matar esses lobos Agora tudo... O Telergópio acabou Vamos lá, essa aqui é a tumba de... Eteoclis E a gente ainda vai ter que explorar ele Então, vamos, vamos aproveitar, né Você encontrou a tumba de Eteoclis Bem feito, Keeper O Telergópio O Telergópio de Memórias Deve procurar essas altas caixas Para o símbolo que ela procura A tumba de Eteoclis A tumba de Eteoclis A tumba de Eteoclis Eu acho que ela vai Agora? Cada passo Traga-te uma longa carreira A tumba O que você não pode mostrar Deimos vai Deimos? Como? A tumba de Eteoclis vai saber No próximo lugar Great work Onde? A tumba de Eteoclis Eu acho que eu encontrei um caminho Altair 2 Eu encontrei meu caminho Acho que estou bem Talvez haverá uma segunda carreira nisso Se o assassino não está em sua parte Eu ainda acho que isso é uma boa ideia, Leila Nós não sabemos a raiva da interferência rádio E há discrepancies temporais Nas memórias animais Notou, doctor Leila Outro Aqui está o reino de Eteoclis Eu ainda não acredito que estou vendo Com meus próprios olhos Estão bem preservados Estão bem preservados Estão bem preservados Estão bem Vamos falar sobre as cabras Depois de sair daqui Ah, tá, tá, entendi. Tá vendo? Não tá mexida. Não, é como se a gente, no meu caso aqui, não me interessa. Não, é como se a gente, no meu caso aqui, não me interessa. Não, é como se a gente, no meu caso aqui, não me interessa. Ah, tá aqui. O staff? O staff me faz imortal, Vic. Eu vou estar bem. Leila, por favor. Então, acho que, não sei se um invasor... É um cavaleiro templário, né? Ou se um invasor... É mais alguém. Não, não sei se um invasor... Não, não sei se um invasor... Não, não sei se um invasor... Não, não, não. Que 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 é uma ali? Não, não. Não, não. Vamo lá... O caminho está fechado Então temos cobras O caminho está fechado Ah, esqueci de tacar fogo Isso Marca para os caminhos que eu já fui Atenção O que é que está acontecendo? O que é isso? Não é mais, né? Fazer o que, né? Fazer o que, né? Não, tá certo Não preciso Olha lá, o símbolo tá ali Vamos lá A gente ainda pega aqui o Isso aí E aqui tem um... E aqui seria a outra saída Que a gente tinha visto lá E aqui é o que, né? E aqui é o que? Que a gente tem visto lá E aqui é o que? E aí 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 Deixa eu ver com relação a primeira tomba É, não tem É, não dá pra Não tem como saber agora Bem, mas basicamente É isso aqui Essa é a tomba Essa é a segunda tumba Esse é o segundo símbolo Né Ah, tá aqui ó E essa é a outra entrada da tumba Tá Essa é a entrada que a gente fez Então tem essa aqui E aquela ali embaixo Né, que tipo Seria tipo uma entrada alternativa É, mas legal, cara Isso, a gente vai pra terceira tumba Vou fazer a mesma coisa aqui Né, a gente vai A gente vai e vai explorar Certo Nós vamos ver aí Né O que temos aí com relação a tumba Né, pra Se tiver sobrado alguma coisa A gente vai ver com relação aí A próxima tumba aí O que que nós temos com relação a Gente, essa tumba Gente, essa tumba é cheia de 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 sub-tumbas Assim, de Tumbas menores, tá vendo Duas tumbas têm entrada Né, as outras são totalmente São hermeticamente seladas Mas são várias tumbas Tá vendo Essa aqui é a entrada secundária Né, essa é a outra entrada Da 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 tumba, tá vendo Legal, cara Muito interessante Isso aqui Eu quero ver Eu vou ver Vamos pra terceira tumba Né, a gente vai Né, vamos para Ver o que vai acontecer Né Mais uma Uma última tumba Aqui do lado Aqui Não tem nada Aqui também Não sei Né, dinheiro A gente vai para a última tumba E vamos ver o que que vai ser Galera, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu E aí E aí